É muita polêmica e o povo indignado, até ó, Nani People se meteu na polêmica do suposto estupro no reality show, olha o que ela disse. Nani People não tem mesmo papas na língua, sobrou até para o BBB. O que eu acho curioso é que, já que a coisa é tão filmada o tempo todo, eles têm como saber se rolou ou não rolou, tchaca, 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 até ela sabia, né meu bem? Não tem como você saber ou não se recebeu visita, fala sério, você sabe que a visita entrou, fizeram, abre a porta, mariquinha, entendeu? É, a drag queen estava para lá de afiada, primeiro porque ela voltou aos palcos com stand-up, deu no que deu. E nem entraram lá um monte de norma com stand-up, menina, não pode ter música, não pode ter produção, não pode ter figurino, não pode ter nada, tem que chegar no palco do jeito que você estava em casa, não parece que eu estava passando roupa, você acredita? Sem falar que ela acabou de voltar para o SBT, onde é jurada do programa de Patrícia Bravanel. O que é UFC depois de Thumb Gretz no ringue? Fala a verdade, gente, uma passada, meu bem, arrasou com as colegas tudo, né? Não tem para ninguém mais. Agora, conversar com Nani People depois do espetáculo é que foi difícil. O incenso deu certo, né? Você viu que energia pôme? Tem, mas todo mundo, apesar do atraso, apesar da chuva, todo mundo entra feliz, entra calmo, porque teatro você mexe com energia, então você tem que realmente mexer, sabe, pedir licença para poder fazer tudo isso, sabe? Eu peguei alguns trechos que eu vou rebater com você. BBB, você concorda com o Boni, por exemplo, que o BBB é um programa que não é legal? Quem soube para falar que não é legal? Tudo depende para a Nossa Senhora da edição, né, querido? A edição, como eu falei, mostra o leite derramando, mostra o que que ferveu. Uma coisa eu garanto a vocês, com fonte limpa, nem só de voto vive o reality show. Verdade. Né? O que você achou do episódio que está todo mundo falando de Daniel e Moni? Na verdade, eu não vi direito, eu acompanhei o que a imprensa tem falado. Rolou, não rolou? Foi estupro, não foi estupro? Meu amor, não é assim, acho que a coisa, pinta-se o quadro com matizes maiores do que tem, entendeu? Você acha que foi exagerado, Daniel? Lógico que foi. Tirarem ele do programa? Claro que foi. A própria garota primeiro disse que aconteceu, disse que não aconteceu. Agora foi provado que não aconteceu mesmo, como é que tirou do programa? E aí? Nani People garante que sua vida mudou e muito depois da Fazenda 3. Conhecei a trabalhar com produtores que eu não trabalhava antes, conhecei a fazer eventos empresariais que eu não fazia antes. Preconceito? Não, não, as pessoas me tinham antigamente como só um personagem, a louca criançada, a boza, chegou. E não, viram que na Fazenda sou uma pessoa que pensa que tem meus dogmas, tem meus conceitos, meus preconceitos, que pisou no meu calo, sai dando porrada. Então viram que eu sou uma pessoa normal. Sobre o programa no SBT. É um programa que a Patrícia Bravalhão está apresentando brilhantemente. Eu ia perguntar isso. Brilhantemente, de uma humildade do bom pai. Eu fiz teste com 20 pessoas para entrar naquela bancada. Menina, eu vi que você desvancou o leuá, aquela melancia. Eu desvancuei, acho que eu fui mais felizinha. Eu fui mais felizinha. Eu fui mais felizinha, né? Fui mais feliz na hora da gravação. É isso. Contrato? Contrato, firme. Tô com o graxar e tudo. Você tem lugar pra estacionar o carro? Ainda não, porque eu vou assim correndo e volto voada. Obrigada, André. Obrigada a você, que tem que falar sempre com a gente. Um beijo, Nelson! Te amo, beijo, tchau.